bom dia galera do youtube é hoje eu quero ensinar para vocês como se faz alporquia primeiro eu quero mostrar para vocês gente é o porque que eu fiz ela tá com 65 dias eu cortei ela agora só para me plantar para vocês mostra aqui para ele olha aqui ó eu vou retirar ela aqui do saquinho aqui olha mas eu vou mostrar para vocês como se faz um alporquia ficar desse jeito aqui ó com várias raízes tá então vocês aguardam só um momentinho aí que eu vou fazer outra alporquia aqui ó essa tá com um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez bifurcação aqui é o porque bonita ela é o porque do limão galego gente que se fala aí do limão galego mas tá muito bonita tá com 10 bifurcação e eu tô vendo aí que tem gente com problema em alporquia porque tá falhando ou tá dando poucas raízes então nós vamos lá nós vamos aprender hoje é como se faz para o porquia da raiz eu tenho visto a porquia que ela tem uma duas três raízes isso não é importante para nós não porque a parte mais importante da planta é a raiz porque é a raiz que vai recolher a seiva que vai recolher a seiva bruta da terra para jogar até a copa da ar para fazer fotossíntese e daí sim ela vem volta entre a a casca e forma essas lindas raiz que vocês estão vendo ó eu vou retirar essa aqui gente agora só um momento eu não quero entender muito vídeo mas agora só um momento em que eu vou retirar para nós tá plantando mas primeiro eu quero mostrar para vocês aqui como eu consegui isso eu já tô com a sacola já adiantei um pouco aqui eu tô com a sacola cortada porque quando foi ontem uma moça me perguntou ela tinha feito uma alporquia em um pé de canela vanessa tá vanessa isso aí é para você eu tô respondendo a sua resposta o que você me perguntou ela me perguntou gente é uma pergunta bem importante ela me perguntou se se tem na alporquia é um lugar alporquia dela deu errado enfim ela me perguntou se tem na alporquia um lugar para a gente tá cortando na madeira alporquia para que a alporquia para a gente ter sucesso na alporquia ela me perguntou isso aí então achei tão interessante a pergunta dela que hoje eu já resolvi já fazer um vídeo para me responder a pergunta dela na verdade eu nem respondi lá na hora tá mas eu já tô fazendo um vídeo aqui para me responder eu passei o saquinho né pela copa da árvore como vocês estão vendo agora nós vamos amarrar aqui mas amarrar com barbante bem apertadinho mais apertado possível tá gente não precisa ser goma pode ser um barbante mesmo mas vamos amarrar aqui e aguarda aí um momentinho que tem um segredinho aqui genal porquia tem gente que faz a porquê ela falha ou dá pouca raiz eu vou mostrar para vocês o porquê que talvez você fez ela deu pouca raiz ou não deu nenhuma ou não deu certo com você a partir de agora você vai assistir esse vídeo aqui todo o porquê que você fazer eu tenho certeza que vai dar certo bom gente aqui eu marrei esse barbante agora vamos gente para pergunta da vanessa tá vanessa você que me perguntou aí fez num pé de canela e a sua porquê deu errado então eu quero responder para você a sua pergunta você me respondeu você me perguntou o seguinte se tem se existe um lugar determinado na madeira para a gente cortar existe sim é e eu quero mostrar para vocês qual é o lugar certo de cortar na alporquia para sua alporquia nunca dá errado quero mostrar bem de pertinho gente olha aqui ó todo o gai de qualquer árvore ela tem a gema ó nós vamos contar aqui ó essa gema de brotação ó tá vendo ó uma duas três quatro aqui ó cinco ela tem a gema eu quero fazer só porquê nessa gema aqui tá vendo gente olha essa gema aqui ó então o que que eu vou fazer eu vou marcar aqui gente olha um milímetro ó pertinho da gema olha olha que legal ó nós vamos cortar aqui ó passar o canibetinho e cortar pertinho da gema se você cortar longe da gema eu vou explicar o porquê a sua porquê ou não vai dar certo ou vai dar pouca raiz talvez você tá perguntando aí eu fiz uma porquê deu pouquinha raiz e se ela dá e se ela dá pouca raiz é porque você cortou talvez no lugar errado e você ainda assim deu sorte que a sua porquê deu certo que tem gente que corta no lugar errado acaba que o porquê não dá certo então tô cortando ela no lugar certinho tá que é pertinho da gema aí eu vou explicar gente direitinho isso aqui vocês tem calma aí que quero explicar isso aqui bem direitinho para toda vez que você pegar para fazer só o porquê aí ela não vai dar errado é assim vai dar certo eu gosto de fazer as coisas mostrando aqui na prática como faz na prática e gosto de tá ensinando alguns macetes aqui é um dos macetes da oporquia que assim eu não vejo pessoa explicando isso aí depois que essa menina me perguntou isso aí eu já tenho uns dois vídeos aí de oporquia porque até eu mesmo fui lá olhei nos meus vídeos e percebi que eu não falei sobre isso aqui e é o passo importante é um dos passos mais importantes para o seu porquê dar certo é isso aqui você pode fazer o porquinho um galho bom aí mas se você não fizer isso aqui ó normalmente a gente escolhe o galho para fazer o porquinho não é em qualquer galho não a gente escolhe um galho que vai dar o crone certinho da planta mãe isso aqui ó eu não sei se eu falei mas eu vou falar agora estou fazendo uma mexerica pocã aqui ó então eu tenho aqui a gema aqui eu limpei bem limpinho tá vendo gente ó então eu cortei a passagem de seiva bruta diretamente porque aqui ó eu cortei pertinho da gema na parte de cima na parte da copa ó esse galho no segmento da copa a parte de baixo gente eu não tô importando muito não a parte de baixo não importa muito não o que importa é a parte da copa que eu tenho que ter uma gema na parte da copa é daqui é aqui que tem força que a planta tem energia para as raízes soltar porque a seiva bruta ela passa aqui dentro do caule ó e ela segue ela segue a copa quando chega nas folhas porque que não é importante você retirar a folha da sua porquinha porque quando chega na folha vai fazer a fotossíntese na folha quando ela faz a fotossíntese na folha como seiva bruta que ela passa dentro do caule ela vai desce na casca como seiva elaborada quando ela chega aqui aí sim o sistema radicular dela vai formar aqui ó aqui que vai sair as raízes mais tá vendo ela tá bem pertinho da gema não tem como você errar mais na sua porquinha que ontem já foi duas pessoas já que me questionou por causa por causa de que que a porquinha não deu certo ou ele retirou o porquinha com uma ou duas raízes só bom gente eu já cortei agora eu queria mostrar para vocês que exatamente gente o que que eu uso tem gente que pergunta e até questiona aqui gente ó isso é areia de construção purinha eu não tenho mistura não tem adubo não tem mais nada que eu vou colocar aqui eu vou colocar só areia de construção eu já passei o saquinho agora só não me resta encher ao porquinha de areia uma vez que eu encho ela de areia gente isso aqui é a coisa mais simples que tem mas tem lá os seus macetes sim às vezes a gente pensa que não tem macetes tem macetes sim é a coisa mais facinha que tem gente mas se cortar no lugar errado é primeiro papo e outra coisa também que eu não posso deixar de falar com vocês quando você for fazer sua porquinha observa uma coisa observa se você tá fazendo na sombra gente que a porquinha gente ela não aguenta esse sol aliás ninguém tá aguentando esse sol imagina uma porquinha dessa aqui quando você rega ela ela tem que regar tá gente tem gente que não rega a porquinha ela não precisa regar todo dia igual uma planta em vaso aí que você faz mas ela tem que regar sim tá já mostrei para vocês esse macete da gema gente cortou perto da gema é sucesso é raiz na serra aqui agora já amarrei aqui eu só vou colocar uma raiz do barbante aqui só para firmar aquela o galho é bem fino e outra coisa gente se você pegar aí um galho mais fino para você fazer o porquinha você é garantir de mais sucesso nós vamos aqui gente eu coloquei essa areia bem fininha vou furar com esse pauzinho mesmo ó coloquei essa areia bem seca aliás tá aqui gente qualquer hora dessa eu vou fazer um vídeo desse aqui ó o cicatrizante muita gente me pergunta aí se ele é caseiro ele é caseiro sim mas qualquer dia desse eu vou fazer o vídeo dele aqui ó pois bem aqui ó eu já coloquei meu porquinha agora eu furei agora vou regar aqui eu furei um buraquinho na sacola para mim regar isso aqui gente é se ela tiver bem amarradinha aqui para não sair água costuma ser durante aí o enraizamento você vai fazer uma ou duas regas só mas não pode deixar de regar aqui ó você pula um lip patch aí depois que ele tem esse buraquinho aqui ó tá vendo gente ó agora ela tá molhadinha tô pegando ela tô sentindo que ela tá bem massinha tá boa ok agora gente aguarda aí só mais um pouquinho de paciência comigo que eu vou plantar essa aqui para vocês verem ó oi gente para o vídeo não ficar bastante estendido aqui ó eu vou fazer mais um vídeo eu posso estar colocando dentro desse vídeo aí eu vou fazer mais um vídeo plantando essa porquinha aqui ó que eu tive totalmente sucesso nela quem gostou desse vídeo é não vai te custar nada você pode dar um joinha aí para mim você pode escrever no meu canal que hoje gente é dia 14 do 10 de 2017 se não me falha a memória eu já tô contando com 3680 pessoas inscritas para mim é um grande prazer muito obrigado vocês que escreveram você que não escreveu escreve ainda e tenha uma boa tarde muito obrigado por ter assistido esse vídeo muito obrigado